Entregando o prêmio da mão da prefeita Roja Maniçoba, Domingos, sendo escolhido o melhor jogador em campo, o goleiro Domingos da equipe do Vila Nova. Parabéns Domingos pela grande exibição. Craque do jogo, Vila Nova 1, São João do Palha 1. Se nos perguntar a equipe do Vila Nova, com defesas importantes do goleirão Domingos, consegue a vitória e não é nada melhor do que ser eleito o melhor jogador da partida. Domingos, goleiro da equipe do Vila Nova.